Bem, então essa aqui é a instalação do Big Linux. Big Linux, quando você entra aqui, o plano de fundo é randômico. Então você clica com o botão direito do mouse aqui, configurar a área de trabalho. Eu vou pôr o mesmo que estava aqui, que eu fiz da review. O plano de fundo aqui. Ok? Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então, aqui no canal Procure FETA Tutoriais no YouTube, essa foi a review que eu fiz dele ontem. Aqui no canal você pode ver logo no início, tem aqui as playlists para a gente entender. Se você não entende nada de Linux, essa playlist aqui é muito boa. O que eu preciso saber para testar e usar o Linux? Quero aprender Linux comércio com o Linux Mint. Mas tem essa playlist aqui também, como criar partições para instalar uma distribuição Linux. Você vai entender o que a gente vai fazer aqui. Vou abrir aqui o Gparted. Já está aberto. Eu tenho aqui o Windows 7. Tenho o LMDE instalado nessa partição aqui, SDA5. Eu vou instalar aqui na SDA6. A pasta Home é separada no SDA7. Aí você vai entender assistindo as playlists o que nós vamos fazer aqui, porque já está dividido o meu HD. Então, eu vou fechar aqui. Essa página dele, eu baixei por aqui no download. Aqui tem as configurações mínimas do computador. 4 GB e 40 de espaço. E a mínima é 2 GB e 8. Eu baixei essa ISO aqui. Porque é o Nel 5.15. 3,5. Porque o meu computador é mais antigo, né? Então, deixa eu fechar aqui. Fechar tudo. Bom, ele entrou com 1.1. Vamos ver o Nel Fetion. Assista aquele vídeo da review que tem mais informações. Esse é o meu computador. É um HP Compact 6000 Pro. Tem 14 anos. Ele não tem EFI. É um Intel Core 2 Duo com 3 GHz. Ele tem 8 GB de memória. Aqui diz que está usando 1560. que eu estou gravando no Simple Screen Recorder. Ele já vem com esse aplicativo aqui. No canal tem esse vídeo que mostra como gravar a tela do computador no Linux. Vamos ver aqui. Free-H. Ele está usando agora 1.5 porque ele está gravando. Então, eu vou abrir o programa de instalação. Ele já dá uma dica aqui. Ele sugere uma partição BT-RFS para ter snaps com pontos de restauração. Caso precise restaurar o sistema instalado, clique aqui. Você já pode restaurar se tiver uma imagem. E o sistema gerencia automaticamente o swap. Não precisa criar uma partição. ou uma partição separada para o boot. Só se o seu computador tiver o EFI. E crie uma partição separada apenas para o boot EFI. Não é o meu caso, né? Continuar. Ele sugere essa partição aqui, ó. Mas eu gosto do eixo ST4. Aqui no meu computador dá certo essa aqui, ó. Mas ele não tem um ponto de restauração, tá vendo? Isso é importante. Porque se você precisa restaurar o sistema com todos os aplicativos instalados, você pode testar essa aqui, ó. Como eu vou instalar multi-boot, eu vou instalar no eixo ST4, ó. Essa aqui. Tá, então eu vou puxar aqui. Ah, ele aumentou, ó. No canal tem essas playlists aqui que eu falei, ó. Que você vai entender melhor o que nós vamos fazer aqui, ó. Então já está em português do Brasil. Próximo. Estou em São Paulo. Está certo. Próximo. Teclado você testa aqui, ó. Português do Brasil. C-Cedilha. Está certo. Próximo. Aqui, ó. Eu uso MBR. Eu vou aqui no particionamento manual. Windows 7 está aqui. O swap. O LMDE. Nós vamos instalar no SDA6. Próximo. Então eu só vou definir aqui a pasta Home. E o SDA6, ó. Ela está livre. Essa partição, tá vendo? Vou editar aqui, ó. Posso manter. Eu vou formatar, né? No sistema XT4. E eu vou colocar aqui. O raiz, ó. Ok. Aqui no SDA7, eu vou manter e vou colocar a pasta Home separado, ó. Ok. Iniciar o group, ó. Instalar o gerenciador aqui no SDA. O meu boot já está aqui, ó. Nessa primeira opção aqui, ó. Editar. Nessa partição aqui que é reservada do Windows. Vou cancelar aqui. Então, é só essas duas, ó. Vamos para o próximo. Ele está dizendo que uma partição GPT é melhor, né? Mas como eu tenho o Windows 7, eu uso o MBR. Bom, o nome eu vou pôr Big Linux. Vamos ver se ele aceita uma senha curta. Entrar automaticamente, não. Vou requerer a senha, ó. Então, Big Linux. Esse é o nome do computador próximo. Ele está dizendo o que vai fazer aqui, ó. Localização. Sistema. O teclado. As partições. Ele não vai... Aqui está o mesmo desenho de cima aqui, ó. Mesma imagem, porque não vai mudar nada, né? Formatar a partição SDA6 como XT4. Definir a etiqueta do XT4 para a partição SDA6. Aqui é o raiz. Instalar na partição XT4, SDA6. Configurar a partição SDA7 como Home. Instalar o gerenciador no Dev SDA. Instalar. Instalar. Instalar agora. Pronto. Ele está limpando aqui, ó. Formatando o SDA6. Essa instalação é praticamente automática, né? Não tem nada para interagir. Na hora que ele estiver finalizando aqui, a gente volta. Vou dar uma pausa no vídeo. Então, ele já finalizou aqui. Eu vou clicar aqui em reiniciar agora, ó. Mas eu preciso salvar o vídeo. Vou salvar o vídeo e fazer o primeiro login, né? Agora eu vou clicar aqui em concluído. Já está reiniciando, ó. Ah, já está aqui. Já colocou o menu. Colocou o Big Linux em primeiro. O Windows 7. O LMDE, ó. Colocou os ícones aqui. Bonito aqui o boot, né? Vamos apertar o Enter. Bem, então. Ele entrou com essa tela aqui. Introdução ao Big Linux. Vamos dar uma olhada nela, ó. Configurações e temas. Aqui ele vai te falando o que você pode fazer. Instalar outros navegadores. Cadê? Connect. Instalação de drivers. Conheço alguns novos recursos, ó. É bem grande a Distor, né? Quem usa diz que é muito boa. Aqui tem informações de YouTube, Instagram. Ok. Você pode mostrar na inicialização ou não. Então, vou fechar aqui, ó. O plano de fundo é randômico, né? Ele entrou com esse aqui, ó. Você viu que até agora está tudo certo. Ele tem atualizações para fazer. Gerenciador de arquivos. Está tudo certo aqui, ó. Aqui. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.